A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não, 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 não. Eu mato como você está Que eu vou estar aqui Quando eu vou falar Muita palavra Você lheu Eu me laço Jair Quem é o Senhor 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 Que eu vou estar aqui Você lheu Eu me laço Eu me laço Paraná os ôlige os locais ,pouce que os homens no cavalo Casa e na terra se monta Você vai vencer? Por que você vai ver o somente? Por que a paz e que você vai se roubar? Por que nós estávamos a alma? Por que você quer que você via a paz? Por que nós vamos ver se tordermos? Para a sua paz? Os que fecham os alunos Eles chassam os animais Onde já tira a malade nos paisagens de T авчас e sobre워 e no nome de Jesus é pue a Еслиupリota no nome de Jesus é de Nazareth ao nome de Jesus Cristo de Nazareth de la nouvea antbeos 발생 diceomas que Jesus se manifeste ao nome de Jesus Cristo de Nazareth